Ai cara, é tão gratificante fazer exercício, eu tô me sentindo muito tipo, yes, fiz algo Eu nunca fui fã de jogar Ditalia, Elber, eu gosto de jogar Ditalia no Aran Acho a lane dela, é muito difícil jogar Ditalia bem na lane, tá? Muito mesmo Ela nem é uma laner tão forte hoje em dia, quanto ela já foi muito forte, né? É muito difícil jogar Ditalia Não é fácil jogar Ditalia Ah não, não posso tá com sono já É fake, se você já é fake Balzahara é ruim, por que vai tomar nerf? Balzahara é ruim no competitivo, na solo que ele é bom Especialmente em elo baixo, ele vai tomar nerf por causa disso A win rate dele é muito alta A Riot não nerfa só pensando no competitivo Eu entendo que o W da Seraphine fica mais forte quando ela tá com o escudo O problema é que, não vale a pena ter uma Lux só pra ter um W mais forte Colocar numa balança W mais forte, Lux, não vai tá valendo a pena Ah, eu gostaria que a Diana tomasse nerf, mas eu acho que não vai tomar não Eu acho a Diana bem imoralzinha Mas sei lá, quando eu penso em Diana, parece que ela tem um escudo anti nerfs Eu acho que ela não vai ser nem tocada Pra mim a prova disso é o patch que ela tava extremamente dominante E tiraram 5% de attack speed da passiva dela A boneca cola em você e fica te dando o teu ataque até você morrer Um bom jogo pra Seraphine Ah cara, não dá, eu fico com um sentimento muito ruim Quando eu vejo meus mains no outro time, cara É um sentimento muito ruim É sem gota, eu fico muito sem mana Que deprê Ah, ele tinha heal ainda Todo dano que o Z me deu foi de fora do range do exaustos Trágico Ah, que desculpa né mano Esse jogo é double mascara até Todo mundo lá tem um trilhão de vida Ó, vamo lá Um trilhão de vida, um trilhão de vida, um trilhão de vida E faz Ruptor, tem vida também Sobre isso Falta desse Recarim ter saído com um de vida aquela hora Deu uma ferrada tão grande na partida, mano É cara, eu vejo o Tankhand mais como um solo lander, eu não sei Deve ser sólido o bot ainda com a The Carry convencional que luta cedo É, é uma, é uma, tá uma vibe diferente o Tankhand, não sei dizer Tipo a vibe do Dive que eu vou tomar aqui Venga É que se fosse o TK antigo ele não precisaria lutar né, pra fazer isso Essa é a diferença Ele fez a mesma coisa, só que ele precisou estar nível 6 Eita Ah, esse tá louco, desculpa Se fosse o TK antigo ele não teria a possibilidade de fazer isso né E daí a gente não teria morrido, mas tudo bem Pra mim é inquestionável que TK antigo como suporte é melhor Pelo fato de ter o W desde o nível 1 Não parece ter nenhum upside O W dele acho que é uns 16 segundos, uma coisa assim Mas o W dele é o Que ele É a ult antiga O W antigo ele tem na ult, que o down é alto, porque é uma ult Peraí chance, tem gente de lutar Rolando um possível dive aqui, bem intenso Ele pode ultar e apertar W ao mesmo tempo? Peraí, não é W E Porque eu acho que ele não usou a segunda pele ali A Leona tankou pelo menos 8 hits da torre E saiu viva Pelo menos 8 Meu Deus Perdoa água Aquele erro foi sua Tá pro lagarto? Detalhe que o EZ vai conseguir passar intocado no patch né Eu acho isso muito surreal O cara são nerfando Ziggs E vão deixar EZ intocado Eu acho que é uma coisa meio louca EZ Gwen Viego Vão passar intocados no próximo patch Esse cavalo tava aqui Ele veio daqui Sabe lá Deus como Jamais em antecipar isso Ah cara, não tem como O tanquete é legal Mas o antigo é muito melhor Não tem como Perder a skill mais roubada dele E foi o que rolou Que isso? Tem penta Ah, mas não tinha como Ah, sei lá O chute do ele sim não foi ruim Gente, olha Eu como um adorador de maguinhos Eu não posso Deixar de ficar impressionado Com a quantidade de campeões Roubados que tem no jogo Pelo amor de Deus O Lee sim Ele curou um cara de vida Enquanto matava o cavalo O EZ deu dois Q no Ione Matou É muita coisa surreal Que tem Por metro quadrado Erotou na minha luz Entendeu certo Esse chamber não pode? Capar da lista de nerfs Vocês me falarem que EZ pode Pode escapar da lista de nerfs Eu aceito Eu sou só um mono Ziggs Às vezes veiga Eu vou achar justo? Não Mas eu aceito Uma informação importante EZ tem 80% de presença no competitivo Nos últimos patches Pra ajudar talvez Formar uma opinião sobre EZ Nesse contexto aí De possíveis nerfs ou buffs 80% de presença Acelera São Paulo Ah cara Não tá bom nesse nosso combo De Lee sim Com Com a minha ult Muito mais que deveria Tá bom esse lugar aqui A minha ideia era que o EZ Deve ser pra cima Mas ele não deu Fiquei chateado Nossa Se eu tivesse ult Que tristeza Já tô indo pra base Agora tô na dúvida Se eu quero Void Staff Ou se eu quero Relay Relay é tão bom Pra esse momento aqui O EZ teria morrido ali Porque eu teria dado stun nele Gostaram? O EZ teria morrido ali Que tristeza Que tristeza Que tristeza A música resiste! Resista! Música boa saindo! Uh! Cantamos! Ah, não tem como, né? A ult dessa boneca é muito Game Changer, é bizarro. Não faz nada o jogo todo, acerta uma ult no final do jogo e carrega. Tchau!